Rejeitado, humilhado, esquecido, abandonado Foi assim que eu cresci, sem ninguém do meu lado Um ninja reprovado, e com todos rejeitado Um menino sonhador, mas sempre ignorado Nem por isso eu farei, não, nunca desisti Quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu caí Aham, fiz um juramento que não iria frasejar Marquei minha mão, e pra sempre eu vou lembrar Um dia eles vão me conhecer, um dia eles vão me ver Eles podem duvidar, mas nada pode me deter Desde criança eu fui marcado, direito da minha alma Porque eu tenho uma fúria, raposa de nove canos Minha vida, minha vida, minha história, minha história E meu passado, acredito em mim mesmo Mas não há nada que me pare, porque um dia eu serei Um grande Hokage, treinado por Kakashi E tramei o mestre Jiraya, sigo meu caminho ninja Esta jornada não acaba, e Sasuke está com medo de estar Não me chame de medroso, contra você quero lutar Ninguém precisa aceitar um destino que não quer Ensinei sua energia a não perder a sua fé Crescendo nas batalhas, então hoje sou alguém Aham, entre amigos, na luta contra o bem Desde criança eu fui marcado, aham Direto da minha alma, porque eu tenho uma fúria, raposa de nove canos Acabou Tchau galera Dê muitos likes no Youtube